E aí pessoal, estou aqui de volta com mais um teste para vocês na placa de vídeo RX 580 de 8 GB de memória de vídeo GDDR5 em conjunto com o meu processador i73770 e 10 GB de memória RAM. Hoje estou trazendo para vocês aqui o teste do game Apex. O game é gratuito e disponível no aplicativo Origin pessoal, o mesmo aplicativo do Battlefield e tal. Vou mostrar para vocês como esse game vai sair no meu preset aqui. Deixa eu primeiro mostrar as configurações gráficas que eu já defini aqui no game. Tela cheia 1080p como sempre. O Vsync está desligado para a gente ver o máximo que a placa consegue fazer de FPS. A suavização que é o anti-align está no TSA. A reserva de streaming das texturas está em 8 GB, que é em Sun, o máximo que possível. 8 GB de verranca é necessário para colocar no modo em Sun. Aqui das texturas. A filtragem das texturas que é o anti-align está no 16x. O cruzão do ambiente está no alto. Cobertura de sombra solar alto. Detalhe das sombras do sol no alto. Detalhe de sombras de iluminação no muito alto. Iluminação volumétrica está ativada. E sombras dinâmicas de iluminação também é ativada pessoal. Detalhe dos modelos está no alto. Detalhe dos efeitos no alto. Marcas de impacto está no alto. E qualidade de ragdolls está no alto também. Então vocês podem ver que o preset está todo no máximo possível aqui no game. Bom, vamos para o game. Eu não vou falar muito durante a gameplay pessoal, porque como é um jogo em campanha online, todo mundo vai escutar. Aproveitem o gameplay e dêem uma olhada nos números que a placa vai fazer pelo MS After Bunny. Aproveitem o caminho no canto superior. Esperar um pouco para sincronizar com o servidor. Essa é a terceira vez que eu vou jogar o game aqui pessoal. Vamos ver como eu vou me sair né. Não fui muito bem das primeiras vezes. Assim fui até aqui para se divertir. Vamos roxar. Temos um trabalho a fazer. Temos um trabalho a fazer. Temos uma tarefa. Temos um trabalho para pegar os carcassos. E então, deime imediatos. Vamos. Temos um trabalho para desenvolver os carcassos. Eu sei o que você está procurando, amém. Introducing seu campeão. Eu sei o que você está procurando. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?